Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Você é linda Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Amada do Pai Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Princesa linda demais Princesa linda demais Aos olhos do Pai O-o-o-o-o-r-o oe-o-o-o-r-o-o A perfect life, life is all in me You opened up when you had me in your hands Slipping far away with the world at your command You see me sleeping and you hid me awake It's a perfect life, a perfect life Oh, we closed our eyes A perfect life, life is all in me Little Mikey, steps everywhere Knives in his pockets and bullets in his hair He has nothing to live for, nothing left to say He's locking all the doors to keep the older wolves at bay Oh, we closed our eyes 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 A perfect life, life is all in me What would I do without your smart mouth Drawing me in and you kicking me out You've got my head spinning No kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy Don't know what hit me But I'll be alright My head's underwater But I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you How many times do I have to tell you Even when you cry and you're beautiful too The world is beating you down I'm around through every mood You're my downfall You're my muse My worst distraction My rhythm and blues I can't stop singing It's ringing in my head for you My head's underwater But I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you Give me all of you Cards on the table We're both showing hearts Risking it all through it's hard Cause all of me Cause all of me Love's all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you I give you all of me I give you all of you Esse teu sofrimento Eu também já passo sem